João Batista João Batista João Batista Jesus Cristo, o Filho de Deus Batizado por João no Jordão Inaugura o reino do Pai Com este santo e solene pregão Mudar de vida, mudar Converter em fugir coração Fazer a vontade do Pai Amar e servir aos irmãos Fazer a vontade do Pai Lutai por um mundo de lá Baseia a vontade do Pai O chão é de todos o Pai Amar e servir Amar e servir Amar e servir O que é isso?